O mercado de alimentos naturais vem crescendo na cidade de Picos. As pessoas estão buscando adotar um estilo de vida mais saudável. Essa nutricionista resolveu aliar as duas coisas, exercer a profissão e abrir seu próprio negócio. Na verdade, devido aos atendimentos clínicos que eu já realizava durante há um tempo atrás, eu percebia que as pessoas tinham muita dificuldade de adquirir aquilo que estava na dieta. Então, eu via que elas tinham dificuldade de encontrar aqueles alimentos que estavam compondo o plano alimentar deles e aí acabava desistindo de seguir uma vida mais saudável, voltava àquele hábito anterior. Então, isso foi o que me proporcionou abrir a lojinha e, consequentemente, vi que esse mercado vem crescendo. Pessoas, mesmo que não tenham acompanhamento com nutricionista, hoje têm uma certa tendência de procurar hábitos mais saudáveis. A venda de alimentos a granel tem se tornado uma opção para quem busca variedade. Nesta loja, por exemplo, tem de tudo um pouco. Suplementação, alimentos desidratados e até temperos naturais. Na verdade, aqui tem muitos alimentos que não são típicos da região, mas que devido à mídia de outras regiões, acaba tendo foco aqui, como, por exemplo, o tribulus. O tribulus hoje é muito utilizado para hipertrofia muscular. Então, é um recurso ergogênico que hoje o pessoal procura muito e que está tendo bom resultado. Tem as frutas desidratadas devido à praticidade, os chips, chips de frutas, de vegetais também. Então, isso é uma das coisas que está aparecendo muita demanda, além dos temperos, que proporcionam um bem-estar, um paladar melhor para essa alimentação. Maiara é acadêmica de nutrição e sempre investiu em hábitos alimentares mais saudáveis. Ela conta que antes comprava os produtos fora da cidade. Na época, o mercado picoense ainda não oferecia tanta variedade. Sempre comprava fora, ia para a Terezinha e trazia tudo de lá. Inclusive, às vezes, eu trazia não só para mim, mas para a colega de da turma mesmo, do curso. E aí, depois que ela mudou para cá, mandou o convite, a gente veio conhecer, eu trouxe algumas outras pessoas, aí ficou muito mais fácil. Porque tem tudo que a gente possa utilizar, tanto em receita, como no dia a dia mesmo, em cima de qualquer outra fruta. A nutricionista ainda conta que procura investir, trazendo novidades para atrair a clientela. E ainda dá algumas dicas na hora de escolher os alimentos. A primeira mão é iniciar devagar, né? A gente não pode mudar um plano alimentar, uma rotina que a gente tem a vida toda, de uma hora para a outra. Então, ir agregando aos poucos e ir buscando, né? Então, tendo curiosidade sobre esses alimentos, perguntar, pesquisar, para poder ir substituindo, aos poucos, essa alimentação errônea que a gente tem por uma mais saudável.